Mais uma flor Nasce sem intenção Em meio ao caos do tempo Se descuidar Não deixar o sol bater Respirar Pra deixar a flor crescer Não deixe que o vento leve Não deixe que o tempo cure Não deixe perdida o acaso Com muita chuva ela morre Se morrer É sé que perde a cor A chuva é o vento que leva O sol é o vento que traz Me diz porquê Tanto bem me quer ou mal me quer Não diga que plantou e não deu A flor mal nasceu Morreu E ao deixar o chão Suspirou e se rendeu Mais uma flor Nasce sem intenção Em meio ao caos do tempo Se descuidar Se descuidar Não deixar o sol bater Respirar Pra deixar a flor crescer Não deixe que o vento leve Não deixe que o tempo cure Não deixe perdida o acaso Com muita chuva Com muita chuva ela morre Se morrer É sé que perde a cor A chuva é o vento que leva O sol é o vento que traz Me diz porquê Me diz porquê Tanto bem me quer ou mal me quer Não diga que plantou e não deu A flor mal nasceu Morreu E ao beijar o chão Suspirou e se rendeu A chuva é o vento que leva O sol é o vento que traz Me diz porquê Tanto bem me quer ou mal me quer Não diga que plantou e não deu A flor mal nasceu Morreu E ao beijar o chão Suspirou e se rendeu A chuva é o vento que leva A chuva é o vento que leva O sol é o vento que traz Me diz porquê Tanto bem me quer ou mal me quer Não diga que plantou e não deu A flor mal nasceu Morreu E ao beijar o chão Suspirou e se rendeu A chuva é o vento que leva A chuva é o vento que leva O sol é o vento que traz O sol é o vento que traz Me diz porquê Tanto bem me quer ou mal me quer Não diga que plantou e não deu A flor mal nasceu Morreu E ao beijar o chão Suspirou e se rendeu A flor mal nasceu A flor mal nasceu A flor mal nasceu Obrigado.